Direto Central, Atalaia de Jornalismo, Samara Fagundes, um possível sequestro realizado, assim, contra um cabeleireiro, já nas manchetes. Você já nos antecipava essa informação, hein, Samara? Isso mesmo, Sérgio. O Dom Cabeleireiro, assim como ele é conhecido, ele desapareceu após um assalto na sua própria residência, no último sábado, em Nossa Senhora das Dores. E olha, isso aconteceu, e aí agora, hoje, segunda-feira, a família continua aí preocupada, porque ele continua desaparecido. A polícia, inclusive, já investiga esse caso, que hoje mesmo, escutou, já ouviu alguns familiares. A delegada Maria Zunária pede ajuda também para a população. Já foram políticos de depoimento, declarações, nem sendo políticos na manhã de hoje. Não vamos antecipar, né, os dados da investigação, justamente para não atrapalhar. E a polícia, nesse momento, pode informar o seguinte, que a vítima não foi encontrada até o presente. É conhecido como o Dom Cabeleireiro, que é da cidade de Nossa Senhora das Dores. E que, qualquer informação, a polícia agradece, ligando para 181. Pois é, ele mora sozinho, né, a informação, conversei com a sobrinha dele, atentamente, pedindo ajuda mesmo, né, para encontrar o tio, o conhecido cabeleireiro Dom. Ainda não se sabe a motivação, o que teria realmente, de fato, acontecido, mas imagens de segurança, inclusive, devem ajudar a polícia a identificar esses suspeitos e o que, de fato, aí, aconteceu. Da casa foram levados alguns televisores, dinheiro e tudo ficou revirado. Essa foi a informação da família ao portal a8se.com, onde também tem detalhes sobre esse caso. Então, se você tiver informações sobre o cabeleireiro Dom, como é conhecido em Nossa Senhora das Dores, diz que denúncia 181. Olha aí a foto dele. Realmente, Samara, está aí a imagem, por gentileza, se você souber, o Dom é um profissional da beleza, uma pessoa muito querida por todos, a família desesperada. Eu já comentei aqui, Samara, houve uma situação em que um familiar meu, uma pessoa muito querida minha também, com dificuldades, esquizofrenia e tudo mais, essa pessoa desapareceu, nós ficamos completamente loucos, 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 a gente enlouqueceu com esse subsídio. Então, eu sei do que se trata e conseguimos, com a ajuda das minhas redes sociais, inclusive, conseguimos localizá-lo. Então, vou pedir encarecidamente, Samara, a todas as pessoas que possam ajudar a localizar o Dom, façam esse grande ato de generosidade, essa caridade. Tá bom, Samara? Com certeza. A família agradece e a polícia que está investigando também. Ajude, colabore. A família agradece e a polícia que está investigando também.